Não é sobre ter todas as riquezas desse mundo aqui Mas é sobre crer que há um lugar que espera por ti É sobre clamar e ser acalentado por sua doce voz É sobre o Cristo que a sua vida entregou por nós É saber do amor infinito que num gesto sagrado seu filho deu pra nos salvar E agora nos chama de filho, no céu nos convida com ele pra sempre a morar Não é sobre provar os prazeres do mundo e achar que valeu É sobre entender que a felicidade lhe te ofereceu Quer te dar abrigo e fazer morada no seu coração E ser seu amigo contigo em todas as situações Em Cristo a gente pode tudo E a vida não teria graça sem ele aqui Por isso eu prefiro Cristo E a vida eterna que ele conquistou por mim Pra você que acha que tudo dinheiro pode pagar Nem toda riqueza do mundo daria pra lhe salvar A vida sem Cristo é perca de tempo, não volta atrás Com ele por perto vivemos em harmonia e paz Repense em sua vida agora Decida se quer viver somente aqui Que a vida no céu é pra sempre Jesus volta logo, estamos prestes a subir Laia, 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 laia Laia, 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 laia Repense em sua vida agora Decida se quer viver somente aqui Que a vida no céu é pra sempre Jesus volta logo, estamos prestes a subir A vida no céu é pra sempre A vida no céu é pra sempre A vida no céu é pra sempre Obrigado.